Senhoras e senhores deputados, a sessão de hoje, dia 22 de outubro de 2020, quinta-feira, presentes somente 22 senhoras deputadas e senhores deputados, número insuficiente para a abertura dos trabalhos. Hoje, o mínimo de assinaturas de deputados seria de 24 assinaturas. Nós temos 22, portanto, número insuficiente para a abertura dos trabalhos. Assinaram a lista os deputados Arthur Duval, Adriana Borgo, Carlos Gianazzi, Castelo Branco, Coronel Telhada, Daniel José, Delegado Bruno Lima, Delegado Olim, Dr. Jorge do Carmo, Fernando Cury, Gilma C. Santos, Itamar Borges, Janaína Pascoal, Letícia Aguiar, Major Meca, Márcio da Farmácia, Maurici, Paulo Fiorillo, Reinaldo Augusto, Sérgio Vitor, Valéria Bolsonaro e Adalberto Freitas. Nos termos do artigo 112, parágrafo 2º do Regimento Interno, esta presidência deixa de realizar a sessão e, antes de dar por encerrada essa reunião, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, sexta-feira, à hora regimental, sem ordem do dia. Muito obrigado a todos. Só pode falar quem está presente no plenário? Não, já falei, a relação já está... Agradeço a presença dos senhores deputados de Anásia, Adriana Borgo, Castelo Branco e Janaína Pascoal, que se encontram conosco neste momento no plenário. Agradeço a todos aqui da nossa parte técnica e assessores. Muito obrigado a todos. Está encerrada a reunião.